Estamos de volta. O clima entre o governo do estado e a prefeitura de Terezina não está dos melhores. Uma polêmica se instaurou após um impasse envolvendo a área de uma praça que fica localizado em frente ao ginásio Verdão. O governo do estado incluiu a área na PPP do Verdão e a prefeitura diz que essa área pertence ao município. Quem traz mais detalhes de como está essa polêmica para a gente é o repórter Lívio Galeno e o cinegrafista Jonas Santos. Esta é a área de litígio. Para o governo do estado a prefeitura não pode questionar, já que há indícios históricos que datam de 1906, garantindo a posse do terreno ao poder público estadual. Nós cremos que a área pertence ao estado do Piauí nos termos do decreto 327 de 1907. A área é compreendida pela Praça João Gaioso, atualmente o estacionamento do Verdão. Anteriormente era uma área chamada Campo de Marte, onde foi construída uma cadeia pública pelo estado do Piauí, junto com um asilo de alienados. E durante mais de um século aquela região tem sido administrada com recursos do estado. Então, nessa perspectiva, o estado é o proprietário da área. Para o prefeito de Teresina, o projeto de criação da cidade, ainda da época de conselheiro Saraiva, já tinha o terreno como área municipal. Basta mostrar o documento, registro no cartório, simples. Veja bem, aquela praça, ela foi denominada João Gaioso, como você falou, em 1976, pelo professor Walferreis. Ela faz parte do primeiro partido urbanístico da cidade. Em 1852, o conselheiro Saraiva pegou essa data e transformou a Chapada do Curisco em Teresina. Então, no planejamento original de Teresina, está lá o lugar da praça. Moral da história, toda terra e essa gleba inicial pertence à prefeitura de Teresina, que gerencia esse patrimônio no nome do povo de Teresina. Então, toda terra nessa gleba inicial, ela só é de propriedade de um privado ou de um outro terceiro, se houver ou título de aforamento ou se houver a concessão de uso por parte da prefeitura. Então, basta que o estado mostre o título de aforamento que recebeu, basta que mostre o título de concessão de uso, porque toda aquela gleba pertence à prefeitura. Para a prefeitura municipal de Teresina, estamos na Praça João Gaioso, local onde também abriga o comércio popular de venda e compra de carros, conhecido como Pedra. Daqui sai um sustento de aproximadamente 150 famílias. Mas para o governo do estado do Piauí, estamos no estacionamento da Arena Verdão, local capaz de abrigar até 292 veículos em dias de grandes eventos. O parceiro privado do governo do estado, por um momento, chegou até a cercar este espaço, acreditando que se trata de um estacionamento e, por isso, queria passar a cobrar pelo estacionamento, pelo serviço. Mas a prefeitura municipal de Teresina mandou retirar as grades, por entender que estamos em uma praça pública. O chefe do executivo municipal garante que a polêmica será resolvida com uma postura simples do governo. Simples. O próprio ginásio, o Verdão, propriamente, tem registro de imóvel. Cadê o registro de imóvel da praça? Se tiver, eu desisto. Se eu tiver errado, perfeito, só me mostrar. O título de aforamento que a prefeitura deu para o estado, me deu o registro de imóvel da praça, que o estado disse que é dele, não tem o menor problema. A questão está prestes a judicializar. Enquanto não tiver solução, de acordo com o governo do estado do Piauí, a Praça João Gaioso deve continuar como estacionamento da Arena Verdão, a ser explorado pelo parceiro privado do Palácio de Karnak. O estado insistirá em manter a sua parte do acordo. A própria parceria visa trazer o melhor uso daquela área possível. Embora tenha havido algumas dificuldades administrativas, especialmente por parte daqueles que ali trabalhavam com a venda de carros, mas o interesse público deve prevalecer. Um dado alarmante, cresce o número de crianças vítimas de acidentes com moto aqui no Piauí. Somente nos três primeiros meses desse ano, 200 crianças deram entrada nesta unidade de saúde da capital. A gente vai conferir agora mais informações com o Zan Viana. Acidentes de trânsito de motocicleta têm predominância disparada, mas um levantamento realizado pela direção do Hospital de Urgência de Teresina revelou números preocupantes em relação às ocorrências destes acidentes com crianças. 197 crianças foram atendidas na unidade de saúde em um período de três meses. Precisa que a gente, mais uma vez, esteja chamando a atenção de todos os pais, de todos os familiares, crianças, como elas estão ainda em fase de desenvolvimento, elas têm ossos mais frágeis, elas não têm a musculatura completamente desenvolvida, o que as torna numa situação de vulnerabilidade maior. Então, transportar a criança em moto só se for acima de sete anos. E se isso for necessário, precisa o uso do capacete, do jeito que um adulto usa, precisa ter todos os cuidados, não pode pegar e transportar de qualquer forma, porque isso custa muito caro para a vida dessa criança, para a família como um todo e para a sociedade. O levantamento foi realizado com crianças de um dia a 18 anos. Por conta disso, a diretora chama a atenção para a vulnerabilidade em relação aos traumas. As lesões mais frequentes são as fraturas em membros inferiores e fraturas em membros superiores, que, de um modo geral, não chegam a levar essa criança ou esse adolescente ao óbito. Entretanto, passam por cirurgias, ficam com esse membro imobilizado durante um certo período, ficam sem poder frequentar suas atividades escolares, faz com que o pai ou a mãe se afastem das suas atividades laborais para poder cuidar dessas crianças em casa. Porém, tem um percentual menor, mas ele existe, de lesões mais graves, como nós falamos, os traumatismos craniano-encefálicos, os traumatismos abdominais, traumatismos torácicos. Esses têm uma incidência menor, mas eles existem, e esses muitas vezes levam a criança ao óbito. Além das graves consequências de acidentes de motocicleta envolvendo crianças, transportar crianças de até 7 anos na garupa de motocicleta é infração gravíssima e acarreta 7 pontos na carteira de motorista. O código já determina que há infração criança menor de 7 anos que não tem como prover sua própria segurança. É o que diz a descrição do artigo 244. É uma infração gravíssima, 293, mais 7 pontos na carteira. De acordo com o agente de trânsito, estas ocorrências acontecem na grande maioria no entorno das escolas e faz um apelo aos pais e responsáveis de crianças. Mais que uma infração, são vidas em jogo. É o que eu sempre gosto de questionar, até que ponto vale essa economia de se colocar um filho em risco. Eu vejo muito pelo lado da criança. A gente sempre pede e apela para o sentimento dos pais. Até entende que é o único transporte, mas será se vale a pena colocar em risco a vida do seu filho? É um transporte perigoso, ainda quando não se tem a segurança em si, ou seja, o capacete, não tem os equipamentos de segurança, a criança não tem como se fixar bem na moto. Então eu acho que é uma economia um pouco desnecessária, porque está se colocando em risco a vida do seu filho. Isso é mais uma informação importante. A gente encerra hoje o prazo para os interessados em pedir a isenção na inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. O resultado deve ser divulgado até o dia 17 de abril e os pedidos devem ser formulados no site do INEP. E o Bom Dia News de hoje vai ficando por aqui. Mais informações em tempo real você confere no portal odia.com. Não esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Você fica agora com a programação do Assembleia em Foco. E logo mais às 11h55, Marcos Cardoso comando o Rota do Dia. E em seguida, Nájula Fernandes vai trazer os principais destaques do dia com o Dia News 1ª edição. A gente tem um encontro marcado aqui amanhã a partir das 8 horas. Até lá, tenha um bom dia. A gente tem um encontro marcado aqui amanhã.